Eu acredito que nós vamos viver um momento importante com a presença negra. Eu acho, por exemplo, que o voto negro em determinado momento vai estourar. Espero que não seja pela direita, mas é importante. O importante é nós definirmos rumos e nós colocarmos posições buscando um processo transformador. Esse país só tem futuro se houver reparação histórica, porque esse país deve reparação histórica aos africanos, aos indígenas que tiveram suas terras roubadas, foram massacrados. E o único caminho para esse país é reparação histórica. Tem que ter cota, sim, não é para privilégio, é cota exigindo reparação histórica. As universidades públicas não podem ser apenas para os brancos e ricos. Certo? Então, nós vamos para cima e eles vão ter que ceder. A não ser que eles queiram uma guerra praticida para o futuro, que isso aqui vire pó. É isso. Vai ter que ter reparação histórica e é o único caminho em termos de futuro digno para esse país.